Mousse de maracujá Duas caixas de gelatina de maracujá Duas xícaras de água quente Meia xícara de suco de maracujá Duas xícaras de leite de vaca Uma lata de leite condensado Uma lata de creme de leite sem soro Prepare a gelatina com a água quente. Depois é só bater todos os ingredientes no liquidificador E colocar numa travessa para gelar. Mousse de maracujá